Começa na próxima quarta-feira, depois da manhã. São 200 vagas para estudantes de baixa renda. Deixa eu trazer a Jacelinho com essa informação aqui, ó. É um programa de suma importância, o edital será lançado hoje. São 200 vagas para ajudar estudantes carentes a se manter na universidade. Quem vai falar conosco a respeito desse projeto é o secretário do Desenvolvimento Social, Felipe Leitão. Conta pra gente quem tem acesso ou quem terá acesso. Hoje estamos fazendo o lançamento do programa Bolsa Universitária, às 16 horas. Quem quiser acompanhar é só entrar no site da Prefeitura através da ferramenta Google Meet, onde será o lançamento oficial do programa. Esse programa vem para beneficiar estudantes que vivem em situação de vulnerabilidade social, onde a Prefeitura está investindo cerca de 680 mil reais de recursos próprios, de recursos próprios, diga-se de passagem. É importante ressaltar isso. Nós vamos ofertar 200 vagas para quem quiser se inscrever, 50 vagas para os estudantes que não recebem o Bolsa Família. Esses estudantes receberão um terço do salário mínimo, cerca de R$ 366,66. 150 vagas para estudantes que a família já recebe o Bolsa Família. Então, esses estudantes receberão um terço do salário mínimo. Quais os pré-requisitos para que o estudante possa se inscrever e ter acesso ao benefício? Primeiro, uma declaração de que está cursando, fazendo um curso superior, matriculado em uma faculdade. Uma declaração de que é residente no município de João Pessoa, ser inscrito no Cade Único e está com o NIS, o Número de Identificação Social, atualizado. Você vai encontrar mais informações no site da Prefeitura Municipal de João Pessoa. E qualquer dúvida que o candidato possa ter, é só ligar para os telefones que a gente tem aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social, que vai dar todas as informações necessárias. O WhatsApp, o telefone celular, que é o 987-14-9812 e o 3218-9245. Pois é, você estudante, fique atento, tá? Os números vão estar aparecendo aqui também na sua tela. Você que não tem acesso às redes sociais ou à internet, podem estar em contato aqui com a Secretaria da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Agora eu volto com vocês. Obrigado a informação da Jaceline aí, ou seja, são 200 vagas, né? A partir da próxima quarta-feira. A inscrição vai ser aberta a partir da quarta-feira, depois da manhã. 13 e 1 agora. Deixa eu ver quem é que eu vou divulgar agora aqui, ó. Todo dia a gente...